Glória e Pronto Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a pagada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a pagada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a pagada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a pagada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu retiro a pagada Oh Rita, chega ali很多 cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí